Alô? Tudo bem? Aham Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abri minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de arraser Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Só que já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você se der Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você se der Eu vou sentar em outro lugar Prega funk